Bom dia, que Deus nos ajude e nos abençoe. Hoje a nossa meditação será apenas em um versículo da Bíblia, que está em Lamentações, capítulo 3, versículo 21. Está escrito assim, ó, quero trazer à memória aquilo que me traz esperança. O que nós temos que trazer à nossa mente? As coisas que nos trazem esperança. Se você tem que procurar alguém, se lembra que tem que procurar alguém para perdoar, procure, perdoe, porque o daqui a pouco não existe. E o amanhã pode ser muito tarde. Então traga na sua mente as coisas que te podem trazer esperança. Deixe as dúvidas, os medos de lado. Se tem que recomeçar, recomece. Se tem que procurar alguém, procure. procure, guarde isso, que sirva com a direção, que isso te ajude, que isso não me ajude, que isso nos ajude a cada dia. Quero trazer à memória as coisas que me traz esperança. Então coloque na sua mente que não importa a situação ou o que você esteja passando, crê no poder de Deus, porque Deus tem o poder para reverter o tempo e mudar as circunstâncias. Então traga sempre à sua memória as coisas que te trazem esperança. Esperança do recomeço, esperança de algo mudar, esperança que a resposta vai chegar, que Deus abençoe o seu dia e que ele seja conosco.